E o SS Pensilvânia? Uma lenda da marinha americana. O SS Pensilvânia foi um dos lendários encoraçados da marinha dos Estados Unidos durante o século XX. Sua construção foi autorizada em 1913 e foi comissionado em 1916. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele permaneceu principalmente em águas norte-americanas como parte da Grande Frota Branca. Na Segunda Guerra Mundial, o Pensilvânia desempenhou um papel crucial na Batalha de Pearl Harbor, sendo um dos principais alvos do ataque japonês em 7 de dezembro de 1941. O navio sofreu danos consideráveis, mas foi rapidamente reparado e modernizado. E você pode navegar com poderosos encoraçados com o jogo dos meus comentários. Posteriormente, o Pensilvânia participou de várias campanhas do Pacífico, incluindo as batalhas de Guan, Saipan e Okinawa. Após o fim da guerra, o navio foi usado para testes nucleares em Numuatol de Bikini.